Olá, é uma grande oportunidade poder falar em rede da situação gravíssima que vivemos no Brasil hoje. Eu falo em nome da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que há 17 anos luta em todo o Brasil contra as discriminações, principalmente no que tange o direito humano à educação. Vivemos hoje um cenário muito grave e desde 2015 tem se intensificado a retirada da palavra gênero dos planos municipais de educação e da legislação nacional vigente no país. Você pode estar se perguntando, retirada de uma palavra de gênero? Qual é o problema disso? Isso representa violências nas câmaras municipais de educação no momento de votações de leis, grupos trans sendo agredidos por extremistas religiosos e não só o estigma da religião, é o imenso preconceito e retrocesso que vivemos quando tratamos as questões das diversidades. Então em 2015, vários planos municipais de educação viveram esse desafio no momento de sua votação, da retirada da palavra gênero e das políticas da não discriminação, da igualdade e valorização das diversidades. Nós levamos essa denúncia ao Comitê sobre o Direito da Criança da ONU, que expressou recomendação extrema e preocupação com esse caso no Brasil, que viola a Convenção sobre o Direito da Criança no que tange a não discriminação. Infelizmente, esse processo continuou nacionalmente e o retrocesso este ano chegou no ápice, com o anúncio do Ministério da Educação da retirada das palavras e do termo orientação sexual da base comum curricular. É gravíssimo. Nós levamos esse caso também à ONU em Genebra, no processo de revisão periódica universal. Fizemos várias reuniões com os diplomatas, que sim, recomendaram ao Brasil a extrema preocupação e urgência e inclusão desses termos e dessa valorização das diversidades em suas políticas públicas, nos municípios, nos estados e no âmbito nacional. E toda essa pressão internacional em rede culminou numa carta dos relatores da ONU para o direito à educação e de liberdade de expressão, contra o Escola Sem Partido, um projeto de lei que muito nos preocupa, que também quer restringir essa luta pelas diversidades nas escolas. E agora o governo tem um prazo a responder. Então as esferas internacionais estão acionadas, mas é triste, porque a cada dia, se não temos a política pública garantida, uma criança, uma menina, um menino, independentemente da sua orientação sexual ou dos seus pais, das suas mães, das suas famílias, vive discriminação. E isso é inaceitável.